Em outubro, a bandeira tarifária vai continuar vermelha no nível 2. É o quinto mês seguido da cobrança mais alta possível. Isso significa R$ 5,00 a mais para cada 100 kWh consumidos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a decisão foi consequência da redução no nível dos principais reservatórios das hidrelétricas do Brasil. Além disso, o horário de verão, que ajuda a reduzir o consumo de energia elétrica, esse ano vai começar 15 dias mais tarde, no dia 4 de novembro, devido às eleições. E o Ministério da Educação solicitou mais um adiamento por causa das provas do Enem.